Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste artigo, hoje vamos conhecer alguns filmes impressionantes que são baseados em casos reais. E neste artigo é a definição perfeita do ditado popular, a arte copiando a vida. Selecionamos algumas produções cinematográficas de sucesso, que foram inspiradas em casos reais, romances, dramas e comédias. Algumas histórias são tão impressionantes que poderiam virar um filme. E viraram. Sniper americano, 2014 Sniper americano conta a história de Chris Kiley, o atirador considerado um verdadeiro exterminador dentro do exército dos Estados Unidos. Segundo sua autobiografia, ele teria matado 225 pessoas durante suas intervenções no Iraque. Kiley foi reconhecido pelo governo americano como o maior franco atirador da história. No filme dirigido por Clint Eastwood, é indicado a seis Oscars. Melhor filme, ator, roteiro, adaptado, montagem, edição de som e mixagem de som. Chris Kiley foi interpretado pelo ator Bradley Cooper. O Lobo de Wall Street, 2014 O verdadeiro lobo de Wall Street interpretado no filme por Leonardo DiCaprio é Jordan Belfort, um homem muito ousado que fez fortuna como corretor de bolsa de valores. As atividades irregulares de Belfort nos anos 80 fizeram com que investidores chegassem a perder cerca de 200 milhões de dólares. Comer, rezar e amar, 2010 Esse super sucesso cinematográfico foi baseado no livro de Elizabeth Gilbert, uma mulher americana que resolve deixar tudo para trás e fazer um mochilão pela Índia, Indonésia e Itália, em busca de autoconhecimento e também do amor. No filme, ela é interpretada por Julia Roberts e seu par romântico, conhecido na história por Felipe, interpretado por Xavier Baden. Em 2016, Elizabeth se separou do marido brasileiro, José Nunes, o Felipe do filme, para assumir um relacionamento com a melhor amiga, Raya Elias, que havia sido diagnosticada com um câncer terminal e morreu em 2018. Parece que a vida de Elizabeth Gilbert é mesmo um roteiro de filme e dos mais dramáticos. O Menino que Descobriu o Vento, 2019 Esse é daqueles filmes de encher o coração de esperança. O filme conta a história de William Kankiwamba, um menino de 13 anos que, diante da intensa seca na região, onde morava no Malawi, decide construir de maneira independente um sistema de moinho e abastecimento de água, que salva sua comunidade. O Jogo da Imitação, 2014 O Jogo da Imitação retrata a história do matemático britânico Alan Turing, um homem que foi decisivo para o fim da Segunda Guerra Mundial. Turing foi o responsável por desvendar um sistema criptografado do exército alemão, conhecido como Enigma, usado para enviar mensagens para os homens que estavam no campo de batalha. Para tal, um matemático criou uma máquina que estudiosos acreditavam terem sido percursosa do computador. No pano de fundo, nessa história, está também o drama pessoal de Turing, que era gay, numa época em que o homossexualismo era considerado crime. O filme concorreu a oito Oscars e levou o prêmio em 2015 na categoria e o melhor roteiro adaptado para o roteirista Guam Moe. A Teoria de Tudo, 2014 É impossível não se impressionar com a história de vida e a mente brilhante do físico Stepen. O Alkin, o filme, A Teoria de Tudo, não foca tanto nas conquistas intelectuais de Alkin, mas nos acontecimentos da sua vida pessoal, contados a partir da perspectiva de sua ex-mulher, Jane Walfin, escritora do livro que inspirou a produção cinematográfica. A Teoria de Tudo mostra a vida de Alkin depois de receber o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica aos 21 anos, com previsão de que só viveria até os 23. Contrariando todas as expectativas, o Alkin vive uma vida cheia de conquistas impensáveis e morre aos 76 anos em 2018. Victoria e Abdul, O Confidente da Rainha, 2017 A história desse filme teria ficado em segredo se não fosse a descoberta da jornalista. Charab e Bazoo, que desenvolveu a relação improvável da rainha da Inglaterra, Victoria, e um de seus servos indianos, Abdul Karim, e publicou no livro Victoria e Abdul, a extraordinária história real do confidente mais próximo da rainha. Do livro à história, chegou às telonas. O filme mostra que Abdul foi um dos escolhidos para servir a rainha e entregar-lhe medalha em comemoração ao seu jubileu de ouro. Em 1887, e durante o evento, quebra o protocolo e olha a rainha nos olhos. A partir daí, o servo e a rainha se aproximam. Então, começa a surgir uma relação de amizade entre os dois. Garotas do Rock, 2010 Baseado no livro Neon Angel, escrito pela ex-vocalista Clary Cury, Este filme é uma espécie de biografia sob a formação da banda T. Hanawis, mostrando o ponto de vista da vocalista sobre os primeiros anos de sucesso do grupo. Ao longo, tem atuações de Dakota Fanning no papel de Currie, e Christian Stewart, como a icônica guitarrista e vocalista Joan Jett, que carrega o título de rainha do rock. Se você é fã da banda, ou das origens do rock'n'roll, então pode deixar de conferir este filme. Marley e Eu, 2008 Este emocionante filme é baseado na história de John Grogan e seu melhor amigo Marley, que foi responsável por mudar totalmente a vida de sua família, após publicar um artigo contando um pouco sobre a história de companheirismo entre a família Grogan e Marley, que morreu depois de 13 anos de intensa lealdade aos donos, John recebeu uma enxurrada de cartas e decidiu escrever o livro que viraria Best Self, Amistad, 1997. Com direção do aclamado Steven Spielberg, esta longa narra a história verídica do famoso navio La Amistad, usado para o tráfico negreiro, que em 1839 foi palco da luta de um grupo de escravos africanos. Este é um filme forte, com uma trama recheada com cenas intensas e emocionantes. Em Amistad, conseguimos vislumbrar como era o sistema de captura e transporte dos africanos, que eram ilegalmente escravizados naquela época. Além disso, Amistad também revela como era o sistema judicial dos Estados Unidos no século XIX e como se desenvolveram as primeiras ações que levariam à abolição da escravatura naquele país. Titanic, 1997 Vários filmes já foram feitos sobre o navio mais famoso da história, mas nenhum deles teve tanta repercussão quanto a versão feita por James Cameron. Quem acabou de chegar ao planeta Terra? Titanic conta a história do naufrágio do RMS Titanic, que colidiu com o iceberg em 1912, enquanto fazia sua viagem inaugural entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Com mais de 1.500 mortos, este foi um dos maiores desastres marítimos registrados na história, para sempre imortalizado pela sétima arte, para que a posteridade continue ser emocionante com este acontecimento marcante do século XX. O filme de Cameron ganhou 11 Oscar e faturou mais de 2 milhões de dólares nas bilheterias dos cinemas, um recorde na época. Vips 2011 Filme nacional que conta a história da vida do estelionatário Marcelo Nascimento da Rocha, um dos golpistas mais conhecidos do país. Marcelo, que é interpretado por Wagner Moura no cinema, foi capaz de usar diversas identidades e personalidades diferentes para conseguir se safar de várias situações. A mais notória foi ter sido passado pelo filho do dono de uma das maiores companhias aéreas do país. O enredo que deu origem a um filme é baseado no livro autobiográfico Vips, Histórias Reais de um Mentiroso. O Homem-Elefante, 1980 Um clássico de cinema dirigido por David Link, que narra a história real de Joseph Maggs, 1862-1890. Um cidadão inglês que ficou conhecido como o Homem-Elefante, devido a graves deformações em seu corpo, provocados por uma doença cogênica, síndrome de Proteus. Este é um drama biográfico muito emocionante. O enredo do filme, The Link, foi baseado nos manuscritos do Dr. Frederic Treves, um médico anatomista que descobriu Merrick, Homem-Elefante, num circo de aberrações e decidiu levá-lo para ser tratado no hospital. Milk, A Voz da Igualdade, 2008 Dessa vez, Gus Van Sant está sob a direção deste filme, que fala sobre a vida do político e ativista gay, Harvey Milk, considerado o primeiro homossexual assumido a ter um cargo público na Califórnia, nos Estados Unidos. Milk fez parte da luta pela igualdade de direito e respeito entre os diferentes gêneros, e principalmente contra a discriminação sexual, que na década de 70 ainda era muito intensa, A mobilização de Milk foi muito importante para a história da conquista dos direitos dos homossexuais, tanto nos Estados Unidos como no resto do mundo. Zodíaco, 2007 Um filmão com direção de David Fincher. Zodíaco foi baseado no livro de Robert G. Smith, que, por sua vez, é uma obra verídica que narra a história da caçada ao serial killer, que ficou conhecido por Zodíac. Zodíaco, ou Zodíaco em português, matou diversas pessoas na zona de São Francisco durante as décadas de 60 e 70. No entanto, o que fez deste caso tão popular foi o jogo de enigmas, que o assassino enviava para os policiais e imprensa. A procura da felicidade, 2007 Com uma atuação emocionante de Will Smith, A procura da felicidade conta a história de luta e superação de Chris Gardner, um pai de família que está passando pelo pior momento de sua vida. Gardner enfrenta uma terrível dificuldade financeira e se vê abandonado pela mulher. Despejado de sua casa e tendo que viver com seu filho de apenas 5 anos pelas ruas da cidade. A jornada de Chris Gardner é uma lição de vida para todos nós, definitivamente. O Impossível 2012 Filme hispano-americano, baseado na experiência traumática de Maria Belon, que juntamente com toda a sua família conseguiu sobreviver ao terrível tsunami do Oceano Índico em 2004, que matou no total de mais de 230 mil pessoas. A família de Belon foi atingida pelo tsunami na Tailândia e separada pelas ondas gigantes. A partir de então, acompanhamos o desespero e luta de Maria, seus filhos e marido, de voltarem a se encontrarem com vida. Aliás, a cena do tsunami é muito intensa e arrepiante. Vale muito a pena assistir. 12 Anos de Escravidão 2013 Ganhador do Oscar de Melhor Filme em 2014, 12 Anos de Escravidão foi dirigido por Steve McQueen e conta a história verídica de Solomon Norte, um negro livre que foi ilegalmente escravizado por 12 anos durante o século XIX. O enredo, que também levou um Oscar na categoria Melhor Roteiro Adaptado, foi baseado na autobiografia feita por Solomon em 1853. A adaptação cinematográfica feita por Emerson McQueen impressionava, devido ao detalhado trabalho de pesquisa e autenticidade aos acontecimentos reais, sendo que o diretor escolheu locais históricos que, de fato, teriam sido palco para os eventos daquela época. Por isso, em muito mais 12 Anos de Escravidão, é considerado um dos melhores relatos sobre a escravidão já feita no cinema. Então, pessoal, espero que vocês gostem. Todos esses filmes são relatados em fatos reais. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Deixem aí no comentário o que vocês achou, se já assistiu algum desses. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de inscrever no canal. Deixe seu joinha, que isso ajuda bastante a crescer o canal. Ative o sininho. Tchau!